E aí, nada ainda? Nada, nada. Caraca, Pronto. Aí, se liga. Eu tava pensando em fazer uma parada bombástica, brother. Sabe, tipo, chamar todo mundo, a galera de outros colégios, sei lá. Pera aí, outros colégios? Não, você é viajando. Tem que ser um lugar muito grande pra caber tanta cabeça, né? Você já viu o tamanho da quadra desse nosso colégio, brother? Tenta imaginar uma decoração maneira aí. Ai, fica show, cara. Tô até vendo a festa do André. Ah, achei! Tá aqui em fim, hein? Não esqueça de falar com ele, hein? Ah, faz com isso. Aí, meu irmão, fala aí. A senhora me deve uma explicação. Não, eu vou te explicar tudinho, mas antes me diga como que tá tua mãe. Agora ela tá melhor, ela vai descansar. Ai, graças a Deus. Levei um baita de um susto. Levou? É. Agora imagina como eu não fiquei quando a médica do hospital veio me contar da doença da minha mãe. Ai, meu pai, a médica te disse? Claro, ela não é louca que nem vocês. Como é que vocês puderam esconder uma coisa dessas? Olha só, tua mãe vai te dizer tudo isso, vai te explicar tudo, mas ela só tava esperando a hora certa. Hora certa? É. Vocês não podiam ter feito isso comigo. Eu fiquei sabendo do pior jeito. Foi horrível, montanhas, horrível! Angelina, calma, calma. Minha flor não se apoquete, não. A tua mãe vai te explicar tudinho, tá? Mas não fique magoada comigo, não, tá? Tá bom? Fique calma. Nossa! Bodão, mas você é outro homem. Que isso, minha querida? Minha essência permanece imutável. Já os meus cabelos? Quanta diferença. Gente, eu acho que tinha que rolar mais hip-hop nessa bagaça, hein, mano? Olha, eu já acho que todas as músicas deveriam ter um fundo mais eletrônico. Assim o espetáculo é ficar um bicho, hein? Não, eu acho que não, gente. Eu acho que o bom no musical é ter todos os estilos, sabe? Assim agrada todo mundo. Eu concordo. Eu acho que fica muito mais completo com a energia de todos os ritmos. Cara, os colegas, olha a dispersão. A gente se reuniu aqui pra ensaiar. Então a gente tem que parar de blá 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 e focar no ensaio. Ih, Bodão. Pera lá. A gente tá aqui num processo de criação. Você vai interromper? Não, pera lá, galera. O Bodão tá coberto de razão. A gente tá perdendo o foco. Obrigado, minha Deus. Não é à toa que você é minha Deus. Ih, posso saber o que a gente tá fazendo aqui? Porque, cuidado, você vai uma passão de quadrilha, hein? Ô, Débora, sai daqui que a gente tá ensaiando, tá bom? Ensaiando eu não sei pra quê. Porque a banda que vai tocar no musical é a minha. Paniquito. Ah, Débora, se liga, vá. Aqui tocar a banda o quê? Ah, bolotinha a menos, tá? Por favor. Opa, opa, opa. Mas o que que tá acontecendo aqui? Gente, que briga é essa? Hum, a mesma de sempre, né? A gente quer saber quem é que vai tocar no musical. É. Então, vocês já decidiram? Pera aí, ô, André, diz a boa. Fala aí que eu vou trocar o tênis, brother. Quem se tá machucando o mundo? Não tá dando, não. Acho que tá aqui, normal. Ué. E? 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 Olha esse. Yasmin está com Andréia. Pera aí, mano. Que parada dessa? Sabe o que é, gente? É, a gente tem que tomar cuidado pra não ser injusto. As duas bandas são ótimas. Por exemplo, a D-Banda tem algumas qualidades que a Paniquito não tem. Já a Paniquito tem uma proposta muito, muito moderna. Entendeu? Então fica difícil, gente. O ideal era que as duas bandas se apresentassem. Ah, mas eu não subo no palco com esse bando do Zé Ninguém, mas nem morta. Quem é Zé Ninguém aqui? É melhor você Zé Ninguém do que ser Patricinha. Ah, tá mimada, folgada. Tá, já decorei. Nem vem que eu já decorei já. Tá vendo só, professor? Se a gente bota as duas bandas pra tocar, o palco deixa de ser música pra virar luta livre. Então, querido professor, nós só temos uma solução. Nenhuma das duas bandas vai tocar no festival. Não é isso? Vocês queriam? Não! Não, não, não. Peraí, professora Eneida. A gente não pode ser prejudicado porque na outra banda só tem gente insuportável. Insuportáveis são vocês, tá bom? Volata, nem começa. É que a Eneida tem razão. Ou vocês se entendem, ou então ninguém participa. Bom... Bom, então... Nesse caso é melhor dar uma trégua, né? Ah, mas vocês nesse colégio tem uma mania irritante de democracia. Ah, né? Mas foi pelo bem de todos. Felicidade geral do colégio. A gente, a gente, a gente, a gente. A gente, a gente. A gente, a gente. Agora sim. Aí eu gostei. Já, já, já.